Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, meu momento gostoso de cada dia por estar aqui, poder estar também aí com você na sua casa falando sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia dizendo isso de uma forma muito mais interessante, falando sobre temas que abençoam a sua vida isso nos dá uma alegria enorme, um prazer enorme, porque essa é a nossa missão, abençoar a sua vida e quando você mesmo tem confirmado pra gente que isso está acontecendo, que você tem sido abençoado nós nos sentimos plenamente realizados e gratos a Deus por podermos ser instrumentos na mão dele de levar o amor dele até você, que é isso que a gente faz aqui, todo dia transmitir Jesus, transmitir o amor de Jesus seja qual for o tema que a gente trabalha aqui no nosso programa muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência conosco a cada dia muitíssimo obrigada também a você, é você querido Semeador de Boas Novas que tem nos ajudado a estar aqui 24 horas por dia falando desse amor, abençoando vidas você que tem orado por nós, orado pela Boas Novas você que tem nos ajudado financeiramente a tocar esse projeto e a vencer desafios que o Senhor Jesus, que conhece o teu coração, continue te abençoando, te guardando realizando os teus desejos trazendo bênçãos, não apenas bênçãos espirituais mas também bênçãos materiais pra tua vida todos vocês que nos acompanham, graça, paz e chuva de bênçãos bênçãos abundantes em todos os dias da sua vida Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior importância e um tema completamente atual vamos falar sobre crack inicialmente o crack, não apenas no Brasil, mas a nível mundial mesmo ele foi disseminado nas classes sociais mais baixas entre as pessoas mais pobres mas infelizmente essa realidade hoje já mudou completamente o crack se faz presente em todas as classes sociais o nível de uso dessa droga e também as suas consequências absolutamente dramáticas já fazem com que crack seja considerado uma epidemia e portanto um problema sim de saúde pública que merece a atenção de todos nós governo, sociedade como um todo hoje, agora, é urgente a gente não pode deixar pra amanhã é por isso que o Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você sobre o combate ao crack começamos com o nosso informativo o Brasil representa 20% do consumo mundial de crack é o maior mercado da droga no mundo no país, aproximadamente 2 milhões de pessoas já usaram a droga segundo a pesquisa mais recente do levantamento nacional de álcool e drogas realizado em 2012 pela Unifesp segundo a pesquisa nacional sobre o crack desenvolvida pela Fiocruz o Brasil possui 370 mil usuários regulares de crack nas capitais sendo aproximadamente 80% deles homens negros de baixa escolaridade e renda com média de idade de 30 anos a situação vivida na Cracolândia, na região da Luz no centro de São Paulo é apenas a ponta do iceberg do crack no país um levantamento aponta que a droga é um grave problema para 1.155 municípios brasileiros em números absolutos o estado de São Paulo é o que reúne o maior número de cidades com graves problemas gerados pela presença do crack nos últimos anos o consumo de crack apresentou um crescimento considerável no Brasil algumas regiões, principalmente os grandes centros urbanos nos quais existe maior visibilidade do uso da droga vem buscando alternativas no intuito de minimizar danos e riscos do uso prejudicial da substância é isso aí, hoje a gente vai conversar sobre o combate ao crack um assunto que precisa, sim, da atenção de todos nós precisa da sua atenção por mais que você considere que de repente não tem nenhum envolvimento com esse assunto, talvez de uma forma direta mas indireta, todos nós, de uma forma ou de outra, efetivamente temos para nos ajudar a entender o assunto e como combater o crack tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Luiz Felipe Martins Cavalcante ele que é neuropsiquiatra e também neurocirurgião está voltando aqui no Cabeça para Cima saudade enorme e um prazer enorme de ter o senhor aqui com a gente hoje Obrigado Celeste, é um prazer estar aqui de novo a gente comentando um assunto tão importante, né? como você colocou muito bem, está se tornando uma epidemia e isso nos preocupa muito, né? a todos nós e obviamente é interessante que a gente fale isso ao público É verdade, a gente tem que entender o assunto, né? É verdade Tem que entender por que desse crescimento e de tantas mazelas causadas por uma droga, né? Sem dúvida Que está aí com um crescimento absurdo de utilização É verdade Muito bom ter ela aqui, doutor Muito obrigado Também conosco, Wellington Amorim O Wellington, ele é missionário e é um ex-usuário de Crack Observem que ele usa isso no crédito dele para chamar a nossa atenção mais do que nunca para a importância do tema Muitíssimo obrigada por estar aqui Obrigado Celeste, é um privilégio poder estar aqui podendo debater e falar desse assunto tão importante que tem afetado a nossa sociedade como um todo Verdade, verdade Obrigadíssima pela sua presença E completa o nosso time O Fabrício Pacheco Fabrício é gerente de projetos da Junta de Missões Nacionais E ele está à frente do projeto Cristolândia aqui no Rio de Janeiro Um projeto importantíssimo no combate ao Crack Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Será que eu agradeço? É uma honra ter essa oportunidade, né? De, como os amigos já falaram Tratar de um tema tão relevante, tão atual e urgente Como você bem mencionou no início Muito obrigado Verdade Hoje o Brasil está falando muito sobre Crack, né? Especialmente em função das ações mais contundentes, vamos chamar assim Implementadas lá em São Paulo E de repente a gente olha e começa a falar do assunto como se fosse até uma novidade Mas na verdade não é uma novidade E está aí precisando da atenção de todo mundo de maneira muito urgente, né? Muito urgente O que é de fato o Crack, hein? Bem, se nós formos falar no aspecto construtivo, né? Nós sabemos que trata-se de um cristal É a própria cocaína cristalizada, formada em cristal E obviamente existe um erro muito grande Que todos nós tínhamos inicialmente um raciocínio De que o Crack era uma droga Por ser menos pura Ela não tinha as características boas da cocaína Muito pelo contrário, né? Ela tem todas as características e muito mais Porque ela tem uma absorção muito rápida, né? E ela gera efeitos muito rápidos Diferente da cocaína que tem um período É óbvio que isso está muito relacionado ao local que você trabalha Você está trabalhando com... Quando você aspira, obviamente você está levando rapidamente para a corrente sanguínea Enquanto que a cocaína você cheira Então tem todo um processo para gerar a ação da droga Então nós temos esse grande preocupante E segundo, que é óbvio, que é o preço O preço facilitou muito isso Isso chegou no Brasil em 1970 E rapidamente tomou essa característica epidêmica E nós sabemos claramente que é o preço Você mesmo colocou Nós tínhamos antes uma população pobre Hoje nós temos uma população geral Está generalizada a questão da droga Fazendo uso dessa droga, né? Fazendo uso da droga E ela tem uma ação orgânica muito rápida Esse é o grande, é o grande mal Hoje já se compara o crack à LSD A LSD do passado, que falava-se muito na geração Que é endovenosa Já se falou na cocaína endovenosa Hoje o crack tem o mesmo efeito da cocaína endovenosa Para nós vermos em que ponto nós chegamos Vocês têm trabalhado muito com população envolvida com o crack O seu projeto na Cristolândia Diretamente trabalhando com esse público E o crack, ele é mais viciante Antes da gente até ouvir a opinião médica Do dia a dia de vocês Ele é mais viciante, por exemplo, do que a cocaína É menos viciante Como é que é essa questão? Ele é mais destrutivo A pessoa que usa o crack, como o doutor falou Acaba o efeito muito rápido Então, após esse efeito, vem a abstinência Para usar novamente o crack E isso destrói Destrói o que ele tem em volta Destrói a família e automaticamente vai destruindo a sociedade Características que tem o maior interesse aí para traficantes Sem dúvida Porque é baixo custo, portanto, vende mais Passa rápido o efeito As pessoas vão precisar comprar mais Sem dúvida, ela é mais viciante Ela é claramente mais viciante Porque ela tem essa característica Você, muitas vezes, a pessoa com o uso de uma vez Ela gera o vício Diferente da cocaína nos estudos que nós já fizemos Então, como ele comentou Esse caráter destrutivo da droga é muito grande Até porque existe o envolvimento da alteração de enzimas cerebrais Então você fica rapidamente euforizado com a droga É o que a gente chama de euforia intensa O crack dá uma euforia intensa Tem uma pergunta, curiosidade mesmo de telespectador Porque é o seguinte, em quanto tempo uma pessoa Ela fica viciada? Isso é igual para todo mundo? Sabe, assim, usou uma vez, duas vezes, três vezes A pessoa já vai ficar viciada Tem um padrão? Como é que funciona? Existe um estudo comprovando que o uso de apenas uma vez É o suficiente para o vício Isso está claro Existe exatamente pelo aspecto dessa euforia Essa euforia você ocorre em quatro a cinco minutos Você tem uma durabilidade em torno de 15 minutos O que chama novamente, aquilo que nós chamamos vulgarmente de fissura Que me gera uma fissura de usar de novo Então, rapidamente, eu vou me viciar No passado, a gente sempre tive a história entre os colegas Porque o crack está com esse envolvimento O envolvimento da amizade Qual é o maior fator que estimula o crack na sociedade? É o relacionamento Por quê? Ah, não, eu vou usar porque fulano usa Porque é legal Porque, né? Vou experimentar Vou experimentar E diferente da maconha, né? Vulgarmente da maconha Porque tinha uma ação diferente É totalmente diferente Porque esse negócio de vou experimentar No crack não cola bem Ele sabe muito bem disso, né? De fato De que ela gera essa fissura muito rápido Você experimenta aí Tipo aquele ditado popular que tem por aí, né? Que diz que trair e coçar é só começar Exatamente De repente É a mesma aplicação que a gente faz para o crack Fabrício, você tem trabalhado aí com esse projeto da Cristolândia No enfrentamento, né? No combate ao crack, no resgate de pessoas Você tem como descrever para a gente Qual é o perfil Aqui no Brasil Aqui no Rio Aqui no Brasil, de modo geral Desse usuário de crack O nosso projeto Ele tem um foco Em moradores de rua Moradores em situação de rua Que são usuários Mas não há um perfil delimitado Não há uma exclusividade Existem, por exemplo, estudos Realizados pelo IBGE De que o crack e as demais drogas ilícitas Elas já estão presentes em escolas particulares e públicas Sem distinção Então, foi o tempo De que a droga era exclusiva A camadas mais humildes da sociedade Hoje, ela não vê distinção econômico-financeira, social Ela está atingindo a toda a sociedade Como devastando, né? Independente da realidade que se vê por trás daquele indivíduo Eu queria até reforçar as palavras do Dr. Felipe Com relação à amizade E do problema do crack Quando o crack é utilizado Realmente ele gera uma dependência muito rápida E está aí o problema da curiosidade Então, o adolescente, a criança, o jovem curioso Ele está tanto nas camadas mais pobres Quanto nas camadas mais sofisticadas Curiosidade inerente a todo ser humano E a segunda causa de ingresso do indivíduo Ao mundo da drogadição Então, não há um perfil delimitado para o crack É verdade É interessante, né? Porque eu estava lendo um pouquinho sobre isso E vendo que um dos motivos da entrada do crack Foi no pico aqui de HIV Em 1980, mais ou menos, em 1985 Isso, né? Do pico de HIV E que as pessoas estavam sendo contaminadas Em função da injeção de cocaína E aí começaram a mudar para o crack Por conta para fugir dessa questão Só que aí fugiram e foi um dano muito maior Porque talvez tenham reduzido as mortes por HIV Mas, na verdade, foi um dano muito maior para a sociedade Pelo uso dessa droga completamente danosa Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha Vou para o intervalo E eu queria voltar, Wellington E entender com você A gente está falando aqui É super viciante Uma vez basta Cria essa fissura Se você pode compartilhar com a gente Como é que você entrou nesse processo Cuidado com amizades Essa questão toda Como é que você entrou nesse processo Queríamos conhecer um pouquinho da tua história Para que a gente possa também entender E queria falar um pouco mais sobre isso Sobre esses danos que a gente está comentando A gente fala sobre danos Mas é melhor a gente explicita-los Para as pessoas entenderem mais e melhor Daquilo que a gente está falando Eu vou para o intervalo e volto contigo Vamos lá Hoje, se você chegou aqui agora com a gente A gente está aqui conversando sobre o crack Os efeitos danosos dessa droga Como ele tem causado Já se tornou uma verdadeira epidemia No nosso país Em função das dramáticas consequências Que ele traz para as pessoas Que fazem uso dela A gente tem hoje aqui o Wellington com a gente Falei certo, Wellington Isso E aqui com a gente Que já foi um usuário de crack E hoje, graças a Deus, conseguiu vencer Essa batalha Como é que você entrou nesse processo, Wellington? Eu sou natural de Araraquara Uma cidade interior de São Paulo Eu comecei com as drogas liberadas Álcool Entrei na maconha Bem rapidamente Passei pela cocaína E depois eu fui para o crack Quando eu entrei no crack Eu perdi tudo que eu tinha conquistado Em pouco tempo, trabalhando E automaticamente comecei a vender as coisas dentro de casa Você vendia para comprar drogas? Vendi Chegou um período da minha vida Que eu me vi saindo com a geladeira Da minha casa Com mais uma pessoa Para trocar por crack A minha mãe entrou em ato de desespero E me deixou sozinho Morando dentro de casa Eu acabei com tudo dentro de casa Fiz uma dívida com o tráfico Da minha cidade Não consegui pagar essa dívida E tive que sair correndo Da minha cidade E vim para São Paulo Sem conhecer ninguém Cheguei em São Paulo Sem conhecer ninguém Conheci uma pessoa em situação de rua E ele me apresentou A Cracolândia de São Paulo E ali dentro da Cracolândia de São Paulo Eu vivi durante dois anos Da minha vida Vi muitas pessoas morrerem na minha frente Crianças Se prostituírem Por causa de 5, 6, 7 reais Idoso Se humilhando para traficante Para usar o crack E eu mesmo presenciei Três grandes ações da prefeitura Dentro da Cracolândia Quando eu estava morando Na Cracolândia Infelizmente Essas ações Não surtiram efeito Porque só espalhou A gente que estava ali Depois de algum tempo Nós voltamos No mesmo local Na estaca zero Com certeza E eu vivia Ali dentro da Cracolândia Para usar o crack Eu cometia Pequenos furtos Ali no centro de São Paulo Pedia dinheiro no farol Eu não conseguia Enxergar O mundo fora da Cracolândia Até que Deixa eu entender um pouquinho Usando aqui o nosso médico Especialista O que que acontece Com uma pessoa Que chega a um estágio desse O uso do crack Ele vende tudo Ele perde a noção De qualquer coisa A gente vê Quando vê Cracolândia Verdadeiros zumbis Ali dentro As pessoas A própria aparência Como você diz Sub-humanos O que que acontece Com essa pessoa Que ela perde A noção de si mesma Hoje Hoje Já se considera Como o crack Uma das drogas Que mais afeta A questão cerebral Então rapidamente Você vai evoluir Para uma coisa Chamada paranoia É aquilo que nós Comentamos agora Sobre fissura A fissura gera paranoia O rápido A rápida absorção Da droga Gera uma confusão Química Na verdade A nossa vida É química pura Né Então existe Todo um entrar E sair Químico do cérebro E no momento Que eu uso O crack A droga Ela vai Rapidamente Alterar isso Então inclusive Eu fico Um elemento Violento Né Quer dizer Ela gera Nós sabemos Muito bem Que o crack Em demasia Vai gerar Alterações De parada cardíaca Parada respiratória Acidente vascular Cerebral Indicando realmente A forma danosa Que ela opera Né Quando você fala O elemento Que fica um zumbi Na verdade Ele está com Uma alteração Cerebral Total Ele não tem noção De tempo e espaço Ele não vê A geladeira dele Como aquilo Que vai conservar Os seus alimentos Ele vê a geladeira Como um elemento De compra De uma droga Tanto é Que você tem Uma droga Relativamente barata No entanto Ela causa Um dano financeiro Muito grande Você viu Que ele comentou Uma sequência Eu entrei no álcool Eu cheirei a cocaína Mas eu me destruí Foi aonde? Foi no crack Verdade Então não tem impedimento E o que é pior Hoje nós já estamos Saindo direto Para o crack Virou até uma mídia Né Uma coisa que eu queria comentar Que eu achei muito importante O seguinte Cracolândia Eu conheço muito bem A Cracolândia E a Cracolândia Ela é O nome já está dizendo É uma cidade do crack Mas nós temos inúmeras Cracolândias Dentro de São Paulo Nós temos inúmeras Cracolândias Dentro do Rio de Janeiro Eu tenho uma experiência Recente de Porto Alegre Uma grande quantidade De Cracolândia Em Porto Alegre Você chega Para o elemento E diz Onde é a Cracolândia? Ele vai dizer Rua tal Aí você percorre Mais alguns quilômetros E faz a mesma pergunta Você vai indicar Outro lugar Para você ver Como é que a coisa Está acontecendo Ela perdeu a regionalidade Por isso é que Quando ele falou Ah, os elementos saíram Né Mas depois volta Esse ato Com certeza Não representa nada Esse ato Não representa nada Só muda o elemento De local Simplesmente dispersar As pessoas Não leva a nada É um movimento Puramente público Né É propagandista Não é de ação De saúde E já ocorreu Um problema De saúde pública Então nós temos Que agir com Eficiência Verdade Verdade É A gente está falando Na Cracolândia E o Fabrício Ele tem o projeto E a gente chama Da Cristolândia 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 A Missões Internacionais Tem o projeto Da Cristolândia Desde 2008 Em que O nosso diretor Atual diretor Pastor Fernando Brandão Ele se viu ali Naquele cenário E ali notadamente Deus o direcionou Para que criassem Um projeto Para atender Esses Esses cidadãos Que estão Numa situação Realmente Muito difícil A luz do que O cerca De todas as perdas Que eles já sofreram A quebra de vínculos Inclusive os familiares Que são nossos principais vínculos Então existe a Cristolândia Hoje nós estamos em São uns 37 unidades Estamos em Sete estados No país E contamos aí Com cerca de 200 missionários Além de voluntários Que trabalham Todos os dias No tratamento De cerca de mil alunos Atualmente mil alunos É aproximadamente Um trabalho Super significativo Sabe Inclusive agora Para você que não sabe Toda essa crise De São Paulo Missões nacionais Foi chamada O pastor Brandão Ele teve uma reunião Especial Lá com O prefeito De São Paulo O prefeito Dória E nós louvamos a Deus Porque Missões nacionais Sabe doutor Foi a instituição Que chegou lá Com projetos concretos Com ações concretas Estruturadas Para ação imediata No sentido de Enfrentamento Desse problema E a gente louva a Deus Porque a gente está vendo Aqui no Rio de Janeiro Uma galera Se mobilizou Levantaram com uma velocidade Enorme Não necessariamente religiosos Independente de missões Mas é uma população enorme Entendendo a gravidade Se levantou Levantou recursos Para se mobilizar E é isso que a gente Precisa fazer Nós como sociedade Nós provocando O poder público Mas para isso A gente precisa entender O tamanho do problema Que é O tamanho E a gravidade Da situação Que a gente está E do uso Do uso De algo Como essa Droga Horrorosa O senhor estava falando Na questão da violência Que ela provoca De novo Olhando dados E a história Dessa questão Da droga A minha leitura Indicou Que Primeiro Em primeiro lugar A causa de morte Dos usuários De crack É o homicídio Primeiro lugar O homicídio Talvez por essa questão Da violência Que ela incita Você entra numa segunda fase Você tem a primeira fase Que é a fase da droga E você tem a segunda fase Que é o pós-droga Você o pós-droga Vai te gerar Fissura Vai te gerar Paranoias Vai te gerar Depressão E está muito próximo Do que você está falando A gente vai cair Na sociedade No suicídio A gente vai cair No assassinato No latrocínio Tudo isso está relacionado Exatamente A ação dessa droga Celeste Com relação A causa de morte Existe um dado Do Escritório das Nações Unidas De 2014 E naquele ano Oito mil pessoas Morreram Por causa direta Do uso Da droga Então Agrega-se a esse Oito mil Que dá cerca de Vinte e duas pessoas Por dia Causas indiretas Como essas mencionadas Então assim O efeito é devastador Que tange também A extinção da vida Verdade Verdade A gente estava vendo Portanto Primeiro lugar Está o homicídio Segundo lugar Está o HIV E infelizmente A constatação De que o nosso Sistema Único de Saúde Não tem um protocolo Estruturado Para poder identificar As causas De morte Em função Do uso de droga Então muitas vezes A gente como o doutor Já citou O AVC Os outros que vocês estão colocando São causas Que elas Estão ligadas A droga Mas por falta De um protocolo Estruturado A gente não consegue Mapear E poder dizer Isso foi Causa direta Instituições internacionais Começam a ter Essa Identificação Tem uma pergunta De telespectador Eu acho que Cabe a gente fazer agora Por que Algumas pessoas Usam droga E Não ficam Dependentes Não creio nisso Isso para mim Não existe O que existe É o contato maior E o contato menor Se eu tenho Contato maior Eu tenho Uma tendência Obviamente A me envolver Muito mais Com a droga Se eu tenho Um contato menor Ou tive apenas Um contato É óbvio Que eu Em busca De Ajuda Eu vou conseguir Obviamente Me livrar mais Mas Isso aí Não é parâmetro Ou seja Ah não Eu tenho mais facilidade Isso não existe Né Na verdade A gente acaba vendo Essa história Né E o Elton Pode ajudar a gente Mais nessa questão Muitas vezes As pessoas Já estão Dependentes E elas dizem Não Eu paro quando eu quiser Não Isso aí Eu paro quando eu quiser Paro quando eu quiser Só que parece Que esse querer Não consegue chegar nunca Não consegue chegar nunca Isso aí Se chama fuga Os grandes usuários Do crack Não estão na Cracolândia É verdade É uma pesquisa Do IBGE Que 370 mil Usuários de crack Só nas grandes capitais 370 mil Usuários de crack Só nas grandes capitais A Cracolândia É uma parcela Muito pequena Dos usuários de crack E isso É muito triste Porque de fato O crack Tem destruído Vidas e famílias E a sociedade Se a gente Não nos levantarmos Como igreja Como sociedade civil Para combater Esse mal Vai atingir Toda a sociedade Como já está Já está atingindo Já está atingindo A gente vê Meninas Crianças Gerando Outras crianças Crianças grávidas E Como é que fica isso Doutor Uma criança Que nasce Já de uma pessoa Comprometida Grande preocupação Nós temos Como causa maior Dessas crianças Quer dizer Da viciada grávida Vamos colocar dessa forma Já começa aí Que a perda fetal Isso é fundamental Por incrível que pareça Por parada cardíaca Esse embrião Ou esse feto Ele sofre uma ação direta No sistema cardiorrespiratório Que é a causa maior E obviamente Fica muito difícil E depois vai sofrer Algumas anomalias Que são possíveis Então isso São dados Realmente preocupantes Porque Eu estava comentando Sobre isso Eu também estava lendo O artigo Antes de vir para cá Que é exatamente O artigo Que cita O comportamento Feminino Diante da droga O comportamento Feminino Diante da droga É pelo amor Amor a seu parceiro Que usa a droga E diz que ela tem que Para amá-lo Representa ela também Usar a droga Olha só onde nós chegamos Que loucura Que amor é esse Que amor é esse Exatamente É onde eu quero chegar Que amor é esse Inversão de valores Inversão de valores É o caso da amizade É Sim Palavra sublime E usada muito no crack Essa realidade é muito comum De mães usuárias Sejam gestantes Ou que já tiveram filhos Nós temos inclusive Um projeto Que acolhe somente Mulheres Com seus filhos Mulheres usuárias Mas que tem os seus filhos Então para que se mantenha Um vínculo familiar Que é extremamente importante Nesse processo De De Ressocialização Os filhos vêm juntos Isso fica aqui no estado Do Rio de Janeiro Lá na cidade de Italva É um projeto Muito interessante Que E vem atender Essa necessidade Das mães Que não conseguiram Se libertar Da adição Eu resumo muito isso Essa questão Principalmente na questão Das crianças É uma grande preocupação Não só na criança Que vai nascer Como a criança Que nasce Com instituições Como essa Como a criança Que está no colégio Porque Nos Estados Unidos Feito uma pesquisa Não passa de 3 dólares Para adquirir o crack Resumindo É facílimo Uma criança Adquirir Com seu dinheirinho Da alimentação Da merenda Ele vai promover Esse vício Para ele Então nós estamos Diante Eu considero Essa parte A parte pior Do vício Porque ele está Trazendo Uma dinastia De vício Ele está Gerando a você Uma normalidade Do vício Isso é perigosíssimo Essa criança Essa criança Que nasce Ela já nasce Dependente Ela já nasce Com uma necessidade Da droga Ela tem a necessidade Da droga Então isso é um fator Muito importante Sem ele muitas vezes Saber Né Onde aquilo ali Vai direcionando A sociedade Ela direciona Né O homem Está dito O homem é fruto do meio Né Então ele vem com essa característica Que nós temos que eliminar Né Nós temos que na verdade Abraçar essa situação Eu considero hoje Uma situação mais preocupante É a situação da criança No vício do crack Eu queria até entrar nesse ponto Trazendo um dado Do IBGE Existe uma pesquisa disponível Para quem quiser Buscar mais informações Chamada Pense Ela foi realizada em 2009 2012 E a última 2015 E lá na pesquisa Os pesquisadores Identificaram Que 9% De todos os alunos Do nono ano fundamental Já tiveram contato Com drogas ilícitas A gente está falando De um universo De 2 milhões 680 mil crianças 9% delas E desses 9 Mais da metade Usou 30 dias Antes da pesquisa O que demonstra Ou uma coincidência Ou um uso Recorrente Então assim É alarmante Essa questão Da drogadição No meio Entre as crianças São crianças de 13 a 15 anos Já fazendo uso De droga ilícita É verdade E é Estava vendo também Que essa questão Exatamente E por isso É um problema De todos nós Porque esse problema Da iniciação Ao uso de drogas Está acontecendo Cada vez mais cedo Cada vez mais cedo Eu fico me perguntando Até que ponto A situação que a gente vive No nosso país Hoje De alto nível De desemprego Das pessoas De repente Sem uma perspectiva De repente Olhando para frente E sem ver Uma perspectiva Que não deve ser assim Porque tem solução E o Brasil tem solução Mas até que ponto O contexto que a gente vive hoje Ele é Em nome de Jesus Passageiramente estimulante Para esse aumento Do uso de drogas Então isso É um fator Que a gente tem que cuidar de novo Também Eu preciso ir para o intervalo E no próximo bloco Eu queria entender Como é que você conseguiu Se livrar Dessa Maldita droga Como é que você conseguiu Sair desse processo Queria entender Se tem cura E o que a gente pode fazer Para melhorar esses números Em termos do Brasil É claro que O problema Não é um problema isolado Vi um detalhamento estruturado E eu queria repetir ele aqui com vocês De que o tratamento A gente minimizar Ou solucionar A gente não quer chegar A dizer isso Porque talvez Nunca se acabe Com o uso total da droga Especialmente do crack Que é o que a gente está falando hoje Mas isso É um problema de saúde E dependência química Isso é um problema Do crime organizado Tem que se atuar No combate ao crime organizado E também Tem que se cuidar Da desigualdade social Porque a falta de visão De futuro É o que leva Muito jovens A consumo da droga Então Se a gente focar Essas três vertentes O que fazer Por onde sair E que bom Que a gente tem gente Preocupada com isso Vou para o intervalo E a gente volta já Isso aí gente Como lidar Como combater O crack No nosso país Uma droga Que vem matando Tanta gente Especialmente Os nossos jovens Mas não somente Os nossos jovens Uma droga Absolutamente Destrutiva Como é que você conseguiu Se livrar dela Através do evangelho De Cristo Jesus Eu estava no meio Da Cracolândia Isso já era Mais de meia noite Tinha um grupo De missionários Da Cristolândia Estava evangelizando Ali no meio Da Cracolândia Entregando água Quando a gente Está no uso Do crack A gente não sente fome Mas sente muita sede É uma estratégia mesmo E ali naquele meio Os missionários Começaram a falar De Jesus Para mim Eu tinha uma resistência Muito grande De igreja De Jesus E logo falei Para eles Vem com esse papo Para mim Eu não quero saber Aí eles respeitaram E me ensinaram O caminho Da Cristolândia Falou para mim Pela manhã Na Cristolândia Que eu receberia Um serviço social Café da manhã Banho Almoço E eu fui E conheci a Cristolândia E comecei a frequentar Por causa do serviço social Por causa do banho Por causa do café da manhã Por causa do almoço Mas um dia Eu entrei pelas portas Da Cristolândia E consegui ver algo Que eu nunca tinha enxergado antes Sempre esteve lá Um banner gigantesco Com o versículo De João 8 32 E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará E eu comecei a me perguntar Que verdade Poderia ser aquela Que iria me libertar Daquela situação Que eu me encontrava Você tinha incômodo Dessa situação Ou não? Não Já estava cauterizado ali Eu estava vivendo Um dia pelo outro Eu estava esperando A minha morte E quando eu tive Esse acesso A Cristolândia Nesse dia Que eu comecei A me fazer pergunta Através desse versículo O pastor estava pregando Sobre aquela passagem Do endemoniado De gadareno O Espírito Santo Começou a ministrar No meu coração Começou a falar comigo Minutos depois Eu me vi lá na frente De joelhos Entregando a minha vida Para Jesus Isso era maio de 2010 Em agosto de 2010 Eu estava sendo batizado Um mês depois Que eu tinha me batizado Eu retornei Em contato com a minha família Minha mãe Quando começou A falar comigo Por telefone Ela chorou Porque ela viu Que eu estava vivo Mas também ficou preocupada Porque só ela sabe O tanto que eu fiz Ela sofrer E chorar E dias depois Eu retornei Para Araraquara Para ver minha família Minha mãe E foi um encontro Muito importante Para mim Quando eu cheguei Na rua de casa Cada passo que eu dava Em direção a minha mãe Ela dava três Em minha direção Foi um encontro Muito impactante Para mim Ali ela colocou Suas duas mãos Sobre o meu rosto Começamos a chorar Ela me pediu perdão Na verdade Era eu que devia Pedir perdão Para ela De tudo aquilo Que eu tinha feito Na vida dela E ali naquele momento Deus restaurou A minha família Eu sempre falo Quando eu tenho A oportunidade De testemunhar Daquilo que Deus Fez na minha vida Que aos olhos humanos É impossível Uma pessoa Dentro da Cracolândia Um dependente De crack Que está À margem da sociedade De sair das ruas Em maio de 2010 Tempo Pareceu muito curto Em fevereiro de 2011 Eu colocasse os pés Dentro de uma faculdade Aos olhos humanos Isso é impossível Mas aos olhos Do Deus Que nós cremos Tudo é possível Com certeza E Deus começou A me abençoar De uma maneira Muito especial A minha esposa Ela era voluntária Na Crisola de São Paulo Ela nunca teve Contato nenhum Com drogas Sempre esteve Dentro da igreja E ali Eu conheci ela A gente começou A conversar Começamos a Nos relacionar No meio do ano De 2011 Nós noivamos E no dia 17 De dezembro De 2011 Deus nos abençoa Com uma cerimônia Linda de casamento Na primeira igreja Batista de São Paulo Onde o pastor Fernando Estava indo pregar Quando ele se perdeu No meio da Cracolândia E que Deus falou Para ele Levar a igreja dele Dentro da Cracolândia Aquele dia Que ele se perdeu Dentro da Cracolândia Eu estava Na Cracolândia E Deus perdeu ele Dentro da Cracolândia Foi o Espírito Santo Que fez ele se perder ali E ali Naquela mesma igreja Deus me presenteou Com uma cerimônia linda De casamento No dia 17 De dezembro De 2011 Nós estávamos bem Ali em São Paulo Estava entrando Segundo ano Na faculdade A minha esposa É formada em letras Estava dando aula De português Estava próximo Da minha família E quando recebemos O convite No início de 2012 Um mês depois Que tínhamos casado De vir para o Rio de Janeiro Ajudar Na implantação Da Cracolândia Ela estava Começando o trabalho Aqui E no início A gente não quer sair Da nossa zona De conforto Eu estava bem A minha esposa É filha única Imagina você Tirar A esposa Do seu Ambiente familiar E mudar Para outro estado Que você não Não conhece ninguém E ali Eu comecei A orar a Deus Comecei a colocar Vários empecilhos Para Deus Briguei com Deus Mas eu aprendi Algo muito importante Que quando a gente Briga com Deus A gente sempre perde Não tem jeito Ainda bem Né Ainda bem E nessas orações Deus me fez lembrar Aquele dia Que eu aceitei a Jesus Ele disse assim Senhor Que não seja feita Mais a minha vontade Mas sim a sua vontade Sobre a minha vida Amém Viemos para o Rio de Janeiro No início de 2012 E aqui nós estamos Até os dias atuais O ano de 2015 Foi um ano muito especial Na minha vida Eu me formei Pela faculdade Pelo seminário Na parte da manhã Foi num sábado E a noite Foi a minha ordenação Ao ministério pastoral Eu sou o primeiro Pastor Batista Resgatado da Cracolândia Para a glória de Deus E hoje nós Dirigimos uma unidade Da Crisolândia Em São Gonçalo Hoje nós estamos lá Com 36 alunos Amém Amém E aquilo que aconteceu Com você A gente tem fé E acredita Que pode acontecer Com muitas pessoas Com muitas pessoas Né Um trabalho que é reconhecido E que tem resgatado Muitas e muitas vidas Esse vício Tem cura doutor Boa pergunta E perigosa Que nós estávamos Conversando sobre isso Veja bem Eu estou até Terminando um livro Que está falando Sobre drogas Entre o assunto Importante É sobre drogas E eu contesto Um pouco Os colegas Não sei até que ponto Isso vai Vai causar Muita polêmica Mas eu creio Totalmente na cura Da droga Eu creio Até comentando aqui Por dois caminhos Fundamentais Primeiro A gente já sabe Jesus está Sobre todas as coisas Eu até falo um pouco Para aqueles que Estão assistindo O programa Porque gostam Do programa Mas talvez Talvez não tenham Ainda uma decisão Sobre o que seguir Vamos falar de mal Nós temos que tirar Esse mal Não importa Que você não creia Nós cremos Por ele Mas nós temos que tirar O mal E isso é o mal Segundo aspecto Ele tem cura No momento que você Abraça Essa pessoa Buscando A terapêutica Medicamentosa Que tem Que vai Assessorar Esse paciente E obviamente Caminhar ele Socialmente O acolhimento familiar O acolhimento Da sociedade É fundamental A integração Eu nunca trato Um viciado Que eu não trate A família Não existe Porque a família Tem todo um sofrimento Que tem que ser resgatado Ele mesmo falou Superar o medo Que não é fácil Com certeza A família dele A mãe dele Sabe de fato O que passou Ele tem consciência disso Sabe o que passou E resgatar isso E receber novamente Sem dúvida Essa pessoa pode trazer Toda uma situação Mas é isso Deus quando faz Ele faz bem E ele faz com você também Que está aí Acompanhando a gente Ele faz E aqui o que o próprio Doutor Luiz disse Se você não crer A gente crê por você E a gente crê por você Por isso Vai lhe dar Oportunidades Espaços Para que você possa Vir e se recuperar Quer dizer Uma estratégia interessante De alimentar o corpo De cuidar das necessidades físicas Porque é por aí Que a gente começa Para alcançar a alma Das pessoas Alcançar o espírito E poder trazer Essa cura Que ela vai se manter Cura Na medida que se mantenham Mesmo Todas as questões De acolhimento Que se mantenham Os olhares Que se mantenham A vida conectada Com o pai Isso é fundamental Isso é fundamental Eu queria colocar Para a gente Fechar essa questão Terapêutica Que da questão Da cura Que nós temos Antidepressivos Nós temos Antipsicóticos Ou seja Todos aqueles efeitos Que a gente Identifica na droga Hoje nós temos Graças a Deus Nós temos Como tratar isso Então que ele O que é fundamental É ele dar o primeiro passo Dê o primeiro passo Que nós damos o segundo E aí com certeza A cura vai existir E às vezes Se dá o primeiro passo Até sem saber muito Que está dando Esse passo Exatamente E o trabalho De vocês O trabalho da junta De missões nacionais É um trabalho Extraordinário De verdade Que tem feito Diferença No nosso país A gente agradece a Deus Por levantar pessoas Como vocês Que tocam esse projeto E que estão aí Verdade Eu queria até fazer menção Que a experiência Que nós ouvimos Do Wellington A própria ciência Tem comprovado Através desse livro Que tem um capítulo Dedicado A Cristolândia Ao trabalho Que a gente desenvolve E eles citam aqui E reconhecem A capacidade De gerar O que eles chamam De longos futuros Exatamente esse O testemunho Do Wellington Gerar novamente O vínculo Com a família Gerar uma expectativa Profissional Acadêmica Trazendo de volta Aquele indivíduo Que antes Era excluído Para o convívio Com a sociedade Então nós louvamos a Deus Isso não é mérito nosso É o poder de Deus Através do nosso trabalho Daqueles que contribuem Conosco Então esse É uma realidade Que a ciência Já tem Percebido Esse livro Esse livro é um livro Do governo federal Ministério da Justiça É feito Realizado pela Universidade Federal De Juiz de Fora O corpo técnico É do mais alto nível São PHDs Doutores E vem comprovar Aquilo que a gente tem Experimentado Pela graça de Deus Mais uma vez Nós colocamos Aproveitando o livro Que apresenta aqui O nosso amigo Nós vemos a questão Social Né? Não adianta Nós falarmos Em tudo isso Se nós não Agirmos em cima Da questão social Exatamente Não é Não é deslocando De lugar Né? É abraçando Da possibilidade Dicas de passagem Nós não temos que deslocar Ninguém pra lugar nenhum Nós temos que abraçar E tirar da rua Eu não creio Em recuperação na rua Eu não creio Não tem ninguém Que me faça acreditar Numa recuperação na rua Porque não tem Não tem a condição De se dar O tratamento adequado Né? A gente relembra aqui Nós estamos falando Que é De um problema Que é um problema De saúde Né? Problema de saúde E o senhor já citou Aí mecanismos Que podem cuidar Da saúde A gente está falando Que é um problema Social E que aí envolve Sociedade Ambiente Família Etc Né? E a gente está falando Também No âmbito social De perspectivas sociais De poder ter oportunidade Oportunidade de trabalho Oportunidade de realização Pessoal Né? A gente poder ver luz No fim do túnel Exatamente E por isso A gente tem que combater A corrupção No nosso país Porque ela tira Essa dimensão Essa oportunidade De oportunidade A corrupção Rouba saúde Rouba educação Rouba Possibilidade de futuro Do nosso país Né? E a gente tem aí O combate ao crime Organizado Porque não estão nem aí Para pensar nas pessoas Eles só pensam Em lucro E destruição Do ser humano Como um todo Né? Eu já preciso ir Para o nosso último intervalo Vou para essa paradinha E a gente volta Para comentários finais Vamos lá Tchau Isso aí queridos Aqui a gente falando Sobre o crack O combate ao crack Claro que tem muita coisa Ainda para ser falada Mas aqui eu acho Que a gente trouxe Informações importantíssimas Né? E eu queria Só lembrando aqui Que essa questão Da fé Ela já está comprovada Cientificamente Que ela é um fator Fundamental Na recuperação De qualquer doença E não é diferente Quando a gente fala De drogas Né? Com certeza Não é diferente Muito bem Eu antes de Pedir aí A palavrinha final De vocês Eu queria também Apresentar aqui Esse livrinho ainda Viver Que eu estou ganhando De presente É um livro Que ele está falando Trata da prevenção A gente acredita Que o viés Do combate às drogas Ele precisa trabalhar Assim com aquilo Que já está imerso Nesse mundo Como também Aquele que ainda Não ingressou Então o programa Viver É um programa Que eu convido A todos A acessarem O nosso facebook Movimento Viver Você vai achar Todas as informações Relativas a esse programa Que tem como alma Que tem como alma Criança Os adolescentes E os jovens Para que eles não ingressem E não percam Anos preciosos da vida No mundo da drogadição Sabe Fabrício Uma das coisas Que eu tenho aprendido Aqui no Cabeça para Cima É que tanto a medicina Quanto o governo E etc Acaba sempre tendo Foco na doença E não na saúde Cuida da doença E não cuida da saúde A prevenção Ela é fundamental Então a gente tem que tratar Não só daquele Que já está Envolvido com o crack Mas a gente tem que cuidar Demais daqueles Que ainda não se envolveram Para que eles nunca se envolvam Nunca tenham a curiosidade De querer provar Essa maldita droga Essa maldita droga Gente, muitíssimo obrigada Pela conversa Pelo papo Queria aí abrir um espaço Para a despedida de vocês Começo com você Eu queria agradecer Em nome de Missões Nacionais Essa oportunidade E queria convidar A que todos se envolvam Nessa luta É uma luta A denome nacional É uma luta Que todos nós Enquanto brasileiros Precisamos desempenhar Eu quero deixar aqui Minha gratidão A você Que é nosso voluntário Nosso parceiro Investe financeiramente Doa alimentos Doa roupas Muito obrigado Por essa participação E você que ainda não Teve essa oportunidade Nos procure Vá lá no site De Missões Nacionais Que com certeza A sua ajuda Será muito bem-vinda Celeste Muito obrigado Por esse espaço Aqui Nosso dever Eu também quero agradecer E convidar vocês A curtir a nossa página No Facebook Junto com Missões Nacionais Vai lá e dá um like Lá E você também vai poder Acessar e ter contato Com todos os projetos Missionários E também se inscreva No nosso canal Do Youtube Junto com Missões Nacionais Obrigado Celeste Isso aí Obrigada a você Por estar aqui com a gente Eu também quero agradecer Bastante Essa oportunidade De a gente tratar De uma coisa Tão epidêmica Eu há tantos anos Me preocupo muito Com aquilo Que a sociedade Precisa E você comentou Agora no final Muito corretamente Que é a questão Preventiva Vamos buscar isso E obviamente Quem tiver dúvidas Quer falar alguma coisa Em relação a parte médica É só mandar Para o meu e-mail Luiz Felipe Martins Arroba Hotmail.com Onde eu posso tirar Todas as dúvidas Que forem necessárias É isso aí Isso é uma bênção Que a gente tem Porque os nossos convidados Eles recebem As suas dúvidas E respondem Então se tiver Pode mandar para a gente Que a gente vai encaminhar E eles vão responder Muitíssimo obrigada A presença de vocês aqui O nosso debate Obrigada a você Que esteve conosco Durante esse programa Terminamos com o Felipe Carmet Cantando para a gente Paz Música Deus, me sinto tão sozinho Eu quero alguém pra conversar Quero caminhar contigo Preciso de ti do meu lado Tudo ao meu redor está mudado Agora eu vou desabafar Que saudade quando eu era tua casa Meu coração era tua morada